Oi, gente! Vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas de hoje. Comprei aqui um porta-bombom pra fazer projetinhos aqui pro canal. Esse guardanapo aqui, bem legal. Betume. Tinta em spray, na cor ouro clássico. E essa tinta 3D metálica, na cor bronze. E também alguns extensos. Essa daqui, o Amor Mora aqui. E café, chá. Essa de plaquinhas também, de recebidos. Amor Mora aqui. E esse daqui, bem fofinho. Começa onde está. Use o que você tem, faça o que você pode. Bom, esses foram as comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo também. E se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. Tchau! 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 Tchau!